Seja bem-vindo a mais um vídeo pessoal, tô trazendo hoje pra vocês vídeo como burlar esse aplicativo aqui de agora e sacar 10 reais várias vezes, que eu vou te mostrar aqui agora pessoal vocês conseguem sacar 10 reais praticamente de 20 em 20 minutos aqui ó, eu já tô com outro telefone que eu vou tá ensinando aqui pra vocês como burlar esse aplicativo aqui de agora nesse aplicativo aqui pessoal, a gente pode escolher por onde a gente quer sacar ou pelo PagBank ou pelo Pix com a mesma pontuação pra gente poder sacar saque mínimo aqui no valor aqui de 10 reais, beleza pessoal? nesse aplicativo aqui de agora, pra vocês poder sacar 10 reais a gente precisa de 100 mil moedas pra vocês poder conseguir aqui essa pontuação aqui bem rápido vocês vão precisar aqui de um outro telefone pra vocês poder vincular o seu próprio código aqui pessoal, ó, tem muita gente que fala que não dá certo mas eu vou te provar aqui no vídeo aqui agora tá os dois telefones conectados aqui na mesma rede de internet vocês podem tá vendo aqui ó, rede de internet Nern no outro telefone também mano, tudo no mundo de Nern demorou pessoal são 10 reais várias vezes que vocês podem conseguir sacar aqui nesse telefone que eu acabei de fazer a instalação aqui do aplicativo aqui agora eu não fiz a instalação através do meu link de indicação eu instalei normal direto pela Play Store mesmo o único problema pessoal, que pra gente poder fazer aqui esse bug a gente tem que formatar o telefone a cada vez, demorou? outra coisa que muita gente não entende também pessoal é que a cada conta que a gente for vincular o nosso código a gente precisa fazer a criação de um novo e-mail aqui agora ó, se eu clicar aqui na opção aqui de código de convite aqui a gente tem a opção da gente poder digitar um código de indicação que se eu voltar aqui na minha conta principal aqui agora pessoal nessa tela aqui de promoção, vocês vão rolar a tela pra baixo e vão procurar por essa opção aqui ó, de convidar aqui amigos nesse aplicativo aqui pessoal, cada amigo que a gente convida a gente recebe 10 mil moedas ó, como vocês podem estar vendo aqui ó aqui vai estar o nosso código de indicação pra gente poder vincular aqui agora ó tem que ser tudo em letra maiúscula, demorou? pessoal, outra coisa também, deixa o likezão aí no vídeo, demorou? O, C, N se inscreva no canal também, ativa o C, beleza? todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês, demorou pessoal? L, 2P pessoal, todo dia mano, eu fico procurando o aplicativo que realmente tá pagando pra mim poder trazer aqui pra vocês, mano deixa o likezão aí no vídeo aí pessoal, esse vídeo aqui merece mano aplicativo pagando certinho aqui, demorou? pronto, ó, agora é só a gente clicar aqui em enviar, ó oxe mano, código de convite inválido? O, C, N, N, L, 2P tá certo mano? ah, eu acho que é 0, mano vamos tentar aqui ó 0, C, N, L 2P aí ó, vamos tentar aqui agora aí pessoal, ó recebendo aqui a pontuação aqui na hora na conta convidada e na nossa conta principal também pra quem fala que não dá certo, mano toma aí pessoal, ó toma mano ao vivo aqui, há cores aqui no vídeo que junto com vocês aqui é o mata-cobre e mostra o pau, mano entendeu? pessoal, a cada vez que vocês fazerem isso vincular o seu próprio código de indicação vocês conseguem receber a pontuação por cada amigo que a gente convida assim vocês podem fazer isso várias vezes durante o dia só precisa formatar o telefone cada vez que vocês for fazer a criação aqui de uma nova conta vocês fazendo a criação de uma nova conta com um novo e-mail e vinculando o seu próprio código de convite várias vezes durante o dia pessoal vocês podem escolher por onde vocês querem sacar ou pelo PagBank ou pelo Pix e vocês podem sacar de 10 até 300 reais o que vocês acham pessoal? por mais que a pontuação pra gente poder sacar 300 reais aqui é bem alta mas pra sacar 10 reais pessoal aqui em registro aqui de pagamento esse saco que falhou foi por conta que eu vinculei a chave Pix errada o e-mail errado, entendeu? mas depois que eu arrumei o e-mail o aplicativo voltou a pagar certinho pessoal como vocês podem estar vendo aqui esse aplicativo, mano, ele paga certinho pessoal começa a fazer o telefone de vocês também são 10 reais praticamente a cada 20 minutos que vocês podem sacar beleza? deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sino beleza? estamos juntos até o próximo vídeo e se inscreve no canal 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 e se inscreve no canal